Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer um vídeo bem gostoso, um dos favoritos da Thalita, que é experimentando, adivinha o que? Gominhas da Fini, gente, um vídeo muito pedido para vocês. Como vocês sabem, nós estamos no Brasil, né? E decidimos então comprar as famosas gominhas Fini que vocês tanto pedem. Eu estava com muita vontade de experimentar, gente, confesso. E no Japão não tem essas gominhas Fini. Não tem, só tem da Haribo. É, então não tem, assim, quando a gente chegou nas lojas americanas, né Thalita? Tipo, uau! Tinha só uma fileira assim, mini. Então a Thalita falou, mãe, por favor, vamos experimentar as zezas. As zezas, parece que fica divertido, filho. As zezas, a Thalita adora, né? Então a gente comprou cinco pacotinhos. Cinco pacotinhos. E que foram os únicos que é ácido? Que a gente encontrou. Não, na verdade tinha mais um do ouvindo dinossauro. Ah, tá. É, enfim, vamos experimentar então esses aqui. E no próximo vídeo, se tiver muitos likes aí, a gente volta a experimentar as outras gominhas Fini, né? E é isso, qual que eu escolhi então, Thalita? Vamos começar com essa grandona aqui. Ah, eu escolhi essa aqui. Tcharam! Eu falei, mãe, vamos levar a rosinha da Super Poderosa Florzinha? Minha mãe, não, vamos levar a loirinha. Vou levar a loirinha, porque ela lembrou. Por que será? Vamos lá, será que gostou? Eu amo gominha, eu amo coisa azeda, então... Dá até um azedinho na boca já. Quer dividir no meio, né? Mais fácil, porque é grandona. É, vai então, pode ser. Ai, 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 ai. Vamos lá, ensai. Olha o açuquinho aqui dentro. Ai, azeda, eu tenho certeza. Enalhe o cheiro. Enalhe o cheiro. Vai, pular. 3, 2, 1, e já. Hum, bem azeda. Muito boa. Mas é gostoso, o recheio é muito bom. Hum, hum. Ai, meu Deus do céu. E o que está querendo comer as gominhas aqui, gente? Não, e o que você não vai comer? É muito boa, gente. Muito boa. E o próximo, gente, é as minhotas cíntricas. Gente, é bem azeda, né? É. Você pode parecer com aquele outro. É até que é suave, porque a mamis, quando ela fala, hum, é gostoso, é porque não é tão azedo. Vamos pegar essa azulzinha. Vamos lá. Ó a minhota. 3, 2, 1, e... Já. Nossa, ela é bem azeda. Hum, azeda. Cadê, não é tão azeda, gente? É louco, mãe. Gente, é gostosa. A hora que vai sair no açúcar, ele fica gostoso. Eu amo, gente. Você sabe que eu amo gominha. Mas é gostosa. Por enquanto, ainda não é, tipo... Uau! Hum, 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 hum. É, mais ou menos. E a próxima gominha, gente, é essa daqui. Regaliz. Olha, minitubus. Ai, gente, que bonitinho. Não, não é regaliz, querida. Não é essa aqui? Minitubus. É? Minitubusácido. Será que é igual ao outro? Não, porque tem sabor diferente. Aquele lá é outro sabor. Será que é mais azedo? Talvez, né? Eu acho. Não sei. Fique isso aí, hein? Eu não consigo abrir, gente. Talvez você tem um problema sério. Por que você abre rapidinho, gente? Eu não consigo abrir. Tá o azul pra você. O azulzinho é sempre azedo, né? E eu vou pegar o verde. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e... Tchau. Ah! Nossa, isso aqui é muito azedo. Isso aqui é muito azedo. Pega o verde pra você ver. Eu vou pegar o azul que você experimentou. Vamos lá. Deixa eu ver. Hum, o azul não é azedo. O verde não é azedo. Não é azedo. É um pouquinho, sim. Hum, o verde nem tem gosto, mãe. Nem tem. E o próximo, gente, é esse aqui. Cola e hambúrguer. Cola e hambúrguer. Esse pacotinho aqui, gente. E aí? Você já experimentou isso aqui? Será que é bom? A cola. Isso aqui é a cola. Nossa, essas embalagens, elas são durinhas, né? Passa. Deixa eu ver. Ai, que legal. Deve ser gostoso. Ai, que legal. É chiclete, né? É chiclete. É chiclete. E eu vou pegar um... Ai, que bonitinho, gente. É uma mini Coca-Cola. Ai, que fofinho. Que fofinho. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Hum, duro. Tem ácido no meio. Não tem tanto ácido assim, não, gente. E o próximo docinho, gente, é esse aqui. Nossa, que tapa que você deu. Esse daqui, gente, que é bolinha. Bolinha de tênis. Bolinha de tênis. E é ácido também. Que grito que você deu. Não consegue. Gente, essa lista não consegue abrir. Uma embalagem. Aí eu vou tentar, fica duas horas assim, né? Tá difícil sem, né? Nossa, que ruim a embalagem. Tanta. Abre, ó, pá. Aê. Abreu. Qual bolinha? Eu quero a bolinha rosa. Bolinha rosa. Gente, isso aqui parece ser duro pra caramba. Tem que tomar cuidado pra não pular o dente. É uma bolinha igualzinho, bolinha de tênis. Pular o dente. Nossa. É o quê? Agora é uma dente dura, vai pular? Que horror. Olha lá. 3, 2, 1 e... Hum, é mole. É duro. Duro. Muito duro. O meu soltou bastante, mas é fraco o ácido. É meio doce. Gente, isso aqui é muito duro. Será que todas essas negocinhas são duras assim? Conta aqui nos comentários se vocês acham. É bolinha de tênis. Ah, mas mesmo assim... É dura, é dura. Ah, mas mesmo assim, é um chiclete, né? Vai quebrar o dedo da pessoa. Eu achei muito duro. E o meu não tem ácido nenhum. Hum, hum. O meu tem bastante, só que o ácido é tipo... Mentira, porque é doce. Bem tranquilo isso aqui. E por último, gente... Na verdade, era pra ser a bolinha de tênis por último. Sim, como a gente disse que tinha só 5 doces. Estamos aqui na casa da Gabi, da Suzana. Hello, Gabi. Hello, Gabi. Suzana, vocês estão assistindo? Estamos aqui na casa dela. E a Gabi falou assim que tinha mais um filho aqui na casa dela aberto, né? E por que não experimentar, né? A Gabi tá de fundo aqui, gente, assistindo o vídeo. Hello, Gabi. Hi. Gente, vamos experimentar esse aqui, que são ovos de dinossauro. Vamos ver se é bom, então. Vamos lá. Será que é duro também? Vamos lá. Ai, é bonitinho, né? Olha que fofo. Olha que fofinho. Parece um ovinho daquelas, né? Parece um ovinho. Parece uma coxinha. Parece, parece uma coxinha com pintinhas. Ai, que legal. Coxinha crua. É, vamos lá. Nossa, mas tá muito branca sem a coxinha. Vamos lá. 3, 2, 1, e já. Nossa, e aqui na embalagem mostra como se tivesse muito ácido. Olha, parece que tem um monte, mas não tem quase nada. Isso aqui é uma enganação? Não tem ácido? Para garantir a diversão e segurança, crianças com menos de 3 anos devem consumir esse produto na presença de um adulto. Porque é grande, né? Então a criança, de repente, pode... Perigoso. E é muito duro, gente. É muito duro. Eu tô tendo um sacrifício aqui pra... Então, criancinhas aí, só comem esse docinho aqui. Com o pé dos pais. Vamos, pessoal, então. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, uma pessoinha aqui atrás. Uma ser humaninha que já se apossou no sofá daquela pessoa. Gente, não é possível, né? Todos os vídeos que a gente vai fazer, a Yuki tem que estar atrás do sofá. E ela tá deitadinha. E não seria diferente aqui no Brasil. Sim, por quê? Então, olha só a folga dela. Né, Yuki? Ela jogou com as coisas da sua. Ai, que bom. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam. Gente, curtam muito. Nossa meta estar aqui na tela. Se vocês querem que a gente grave mais vídeos experimentando o doce da Fini... Na verdade, o de ácido não tinha muito, né, Thalesa? Ela é propaganda enganosa, gente. É, eu achei que tem bem, mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu achei que ia ser bem pior que Plutonin. Eu acho que só tem uns dois, assim, que eu falava... É, mais a dedinho, mas é bem tranquilo, né? Sim. Agora, os outros Finis tem muitos, né? Muitos. Sim, verdade. Então, se vocês querem que a gente volte aqui no canal provando os outros doce, o curta muito, gente. Nossa meta está aqui na tela. Se você é novo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal. Comente qual desses daqui vocês gostam mais. Se vocês não gostam. Qual é o seu doce favorito. E com o Finis, vocês gostariam que a gente comprasse para o próximo vídeo, né? E é isso, gente. Um beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau. 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 Tchau, tchau.